Eu imagino se isso tivesse acontecido durante o período em que o presidente Lula esteve à frente dos destinos do país ou da própria presidenta Dilma, qual não teria sido o tamanho desse escândalo? Sendo que, obviamente, nenhum dos dois faria isso jamais. Olha só aqui, 8 mil quadros e peças de artesanatos, enfim, caminhão refrigerado para transportar centenas de garrafas de vinhos e de cachaça que Lula recebeu durante seus oito anos de governo, matéria do Globo, do G1. E o senador Humberto Costa, do PT, por Pernambuco, passou vergonha ao tentar defender a ex-presidente Dilma e Lula, ambos do seu partido, enquanto acusava o ex-presidente Bolsonaro e sua família por supostos crimes cometidos por eles. Mas foi exortado, diante de todos, pelos colegas Nelsinho Tradi, do PSD, pelo Mato Grosso do Sul, e Eduardo Girão, do Novo, pelo Ceará. Um outro caso em que foram encontrados 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial e agora essa denúncia gravíssima de tráfico de pacotes milionários de joias em voos comerciais. Eu imagino se isso tivesse acontecido durante o período em que o presidente Lula esteve à frente dos destinos do país ou da própria presidenta Dilma, qual não teria sido o tamanho desse escândalo? Sendo que, obviamente, nenhum dos dois faria isso jamais. Eu penso que é hora de nos darmos as mãos, enfrentarmos os problemas graves que o Brasil está tendo, deixar com que essas situações possam ser devidamente esclarecidas pelos órgãos de controle, que com certeza haverão de fazê-lo, e dar a oportunidade da contradita. Porque se foi um presente recebido e que iria para o patrimônio público, ele deveria ir para o patrimônio público, enviado inclusive pela Receita. E não ficar retido como ficou, como se fosse um contrabando. Quem falou que foi um contrabando? Da onde que surgiu isso? Isso precisa ser realmente esclarecido. Uma frase de um grande pacifista chamado Martin Luther King, aliás, Mahatma Gandhi, que ele dizia o seguinte, no olho por olho e dente por dente, a nossa humanidade vai acabar cega e desdentada. Então, eu acredito que é importante sim uma investigação, mas pré-julgamentos vai levar a equívocos, como bem colocou o senador Nelsinho, de práticas anteriores, inclusive, desse governo e de outros governos, que não vão levar a gente a lugar nenhum. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui e peguei a matéria do G1, com base no jornal O Globo, do dia 27 de janeiro de 2011. Isso dá quantos anos? Doze anos. Aí tem aqui a manchete, mudança de Lula envolve 11 caminhões e fica mais cara do que o previsto. Aí ele fala aqui o seguinte, que nesses 11 caminhões, para transportar presentes dos seus oito anos, inclusive presentes, ele cita que entre os presentes recebidos por Lula durante seu governo, destaca-se uma espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes dadas pelo rei da Arábia Saudita, que eu não vou conseguir pronunciar, porque é um nome que eu não tenho essa familiaridade, além de um conjunto de taças de prata da rainha Elizabeth, da Inglaterra, um capacete do Ayrton Senna, esse aí já é nosso, 590 bonés, 85 camisas de time de futebol e também aqui, olha só aqui, 8 mil quadros e peças de artesanatos, enfim, caminhão refrigerado para transportar centenas de garrafas de vinhos e de cachaça que Lula recebeu durante seus oito anos de governo, matéria do Globo, do G1. Então, o que nós precisamos, senhor presidente, não tenho dúvida, é regulamentar isso, regulamentar, seja senador, seja deputado, seja presidente da República, agentes públicos que porventura recebam presidente presente e pelo que eu vi na mídia, por isso é importante a investigação. O governo anterior disse que informou que iria para acervo do governo, e a gente precisa entender todo esse histórico e botar um ponto final nisso. Qual é o ponto final nisso? Se tiver responsáveis, que eles sejam punidos, mas vamos trabalhar aqui, vamos fazer o nosso papel de legislador e identificar, regulamentar para onde é que devem ir esses presentes. Isso é fundamental que a gente faça para que daqui a alguns anos a gente não venha de novo o presidente atual ou o presidente anterior levou isso, isso e isso. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senador Humberto Costa, pela paciência e nos concedeu a parte.